Olá, queridos espectadores do canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Hoje, vamos explorar um tema relevante para muitas pessoas que lidam com condições autoimunes, a doença celíaca. Embora seja uma condição distinta, a doença celíaca pode compartilhar características e desafios com outras doenças autoimunes, como a artrite reumatoide. Vamos entender o que é a doença celíaca, suas causas, sintomas e estratégias de manejo. O que é a doença celíaca? A doença celíaca é uma condição autoimune na qual a ingestão de glúten, uma proteína encontrada em trigo, cevada e centeio, desencadeia uma resposta imunológica que danifica a mucosa do intestino delgado. Isso pode interferir na absorção de nutrientes essenciais. Causas e relação com outras condições autoimunes Embora a doença celíaca seja independente, é importante notar que pessoas com uma condição autoimune, como a artrite reumatoide, podem ter maior propensão a desenvolver outras condições autoimunes. A relação entre essas condições pode ser complexa e requer uma abordagem abrangente. Sintomas e impacto na saúde geral Discutiremos os sintomas comuns da doença celíaca, que podem incluir problemas gastrointestinais, fadiga, anemia, e em alguns casos, sintomas articulares. Destacaremos como o impacto na absorção de nutrientes pode afetar a saúde geral. Diagnóstico e avaliação médica Abordaremos como a doença celíaca é diagnosticada, enfatizando a importância de consultas médicas e exames específicos, como a endoscopia e a análise de marcadores sanguíneos associados à condição. Tratamento e dieta sem glúten Exploraremos as opções de tratamento, com ênfase na dieta sem glúten como pilar central do manejo da doença celíaca. A exclusão rigorosa de alimentos que contenham glúten é crucial para controlar os sintomas e promover a cicatrização do intestino. Estilo de vida e cuidados contínuos Discutiremos a importância de um estilo de vida sem glúten, incluindo a leitura cuidadosa dos rótulos dos alimentos, opções alternativas e estratégias para enfrentar os desafios sociais associados a uma dieta específica. Finalização e grupo de apoio Encerraremos este episódio destacando a importância do apoio mútuo na jornada com a doença celíaca. Se você procura apoio adicional, temos um grupo de apoio no WhatsApp dedicado a pessoas que lidam com a doença celíaca. O link para participar estará na descrição abaixo. Juntos, podemos compartilhar informações valiosas e apoiar uns aos outros. Agradecemos por nos acompanhar neste episódio do canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com aqueles que possam se beneficiar e se inscrever para mais conteúdo relacionado a condições autoimunes. Estamos aqui para apoiar você em sua jornada. Até a próxima, e lembre-se, estamos juntos para viver além das adversidades. E aí Obrigado.